Muito bem, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez neste culto de oração para trazermos uma mensagem de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos ler os primeiros versículos do Apocalipse, mas antes de nós lermos os versículos, os três primeiros versículos do Apocalipse, nós vamos ler um parágrafo com a introdução ao livro de Apocalipse para nós vermos como Deus trata o seu povo em tempos difíceis, em tempos difíceis. Vamos ler aqui então esta introdução ao Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação e por isso este livro se chama também a revelação de Deus a João. Foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque eles, os cristãos, não prestavam culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus. O livro foi escrito por João, que estava preso na ilha de Pátimos, por ter anunciado a boa notícia do Evangelho. Ele escreve o seu livro para sete igrejas da província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Ele anima os seus leitores a continuarem fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguição. e sofrimentos. A fidelidade a Jesus Cristo em tempos de perseguição e sofrimento. agora estes três versículos aqui do Apocalipse me chamaram a atenção e vamos ver. Diz aqui, Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem, desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto do tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então, o que me chamou a atenção neste texto é a cadeia de comando e como a revelação, porque diz aqui que é uma revelação que Deus deu a Jesus Cristo. Deus queria que essa revelação chegasse até nós, mas essa revelação, esse mistério estava no coração de Deus, o Pai Jeová. Deus deu a revelação a Jesus Cristo, diz aqui o texto. Os irmãos podem verificar aí em sua Bíblia. Estou lendo na linguagem de hoje. Deus deu esta revelação a Jesus Cristo, seu filho, Deus queria mandar para nós, não é? Mas como Deus faz? Deus dá a revelação a Jesus Cristo, seu filho. Jesus Cristo recebe essa revelação, ou seja, o conteúdo do livro do Apocalipse, Jesus Cristo recebe das mãos de Deus, Jesus Cristo recebe das mãos de Deus o Pai, e aí ele chama um anjo e fala, olha aqui, essa revelação que o Pai me deu, você leva para João. Então, o anjo pega a revelação e mostra para João. João. Leva para João. E João traz para nós. Notem bem a cadeia, né? Aí, de pessoas envolvidas. Primeiramente, Deus o Pai. Depois, Jesus Cristo, o Filho. Em seguida, o anjo. Um anjo, Jesus Cristo, transfere para um anjo. E o anjo mostra para João. E João escreve para nós. Que maravilha, né? Que maravilha, não é? Eu tenho dito muitas vezes nos meus escritos que Deus dirige a história, né? Primeira coisa, né? Eu digo que a Bíblia nos ensina três coisas. Deus dirige a história, né? Primeira coisa. Deus dirige a história. Segunda coisa, Deus usa seres humanos e outros seres para cumprir os seus propósitos no mundo. E terceira coisa, Deus não divide a sua glória com ninguém, não é? O imperador romano queria ser Deus, queria receber a honra e a glória de Deus. E os cristãos se negaram. Os cristãos foram perseguidos. Os cristãos estavam em grande sofrimento. João, o apóstolo, caçula de Jesus, estava preso na ilha de Pátimos. Quem sabe como estava o estado de espírito de João ali, naquela, já idoso e naquela prisão. E Deus disse, eu vou confortar o meu servo João. Ó Jesus, está aqui a revelação, meu filho Jesus. Faça com que essa revelação chegue até João. Jesus chama o anjo e fala, ó anjo, essa revelação que meu pai me deu é para você levar para João. E o anjo chega para João e fala, ó João, está aqui a revelação que Deus o Pai deu para Jesus e Jesus deu para mim e eu estou trazendo para você. E é para você levar para o povo de Deus no mundo inteiro. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Essa venda, essa revelação, é o sinal do cuidado que Deus tem conosco. e especialmente nos tempos difíceis nos quais nós estamos vivendo, quem sabe parecidos com aqueles tempos de João, do apóstolo João, o apóstolo do amor, discípulo amado de Jesus. Louvado seja Deus. Deus está cuidando de nós, meus irmãos. Deus nos ama. Vamos dizer agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus por tudo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.